Adorei as almas Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Que Ele me ajudasse a cumprir na Umbanda meu destino até o fim Meu Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde Meu Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Que Ele me ajudasse a cumprir na Umbanda meu destino até o fim Meu Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde O Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Eu fui a Bahia, implorei ao Senhor do Bonfim Que Ele me ajudasse a cumprir na Umbanda meu destino até o fim Meu Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde Meu Senhor do Bonfim, me ajude, eu preciso de paz e saúde Eu preciso de paz e saúde